Oi pessoal, estou aqui com mais uma dica de algo que vale a pena assistir ou não. Vamos lá? Sinto muito, mas é muito difícil falar sobre Hit and Run sem fazer spoilers. Tentarei me conter e contar o mínimo. Doron, nosso herói de falda, encarnado pelo intenso Lior Raz, reencarna em Segev Azulay, um guia de turismo em Israel com um passado militar obscuro. Em Tel Aviv, ele conhece, se apaixona e se casa com Daniel Wexler, uma americana que dança no famoso Batsheva, interpretada pela graciosa Kaelen Om. Quando sua mulher é atropelada, Segev dá início a uma caçada aos culpados, o que vai levá-la a Nova Iorque e a descobrir uma série de coisas em que nada é o que parece ser. Se em Israel, nas investigações, ele contava com a ajuda da prima e policial Thales Shapira, a convincente Moran Rosenblatt, na Big Apple, quem dará uma força no levantamento de dados é a famosa jornalista e ex-namorada Naomi Hicks, vivida por Sana'a Al-Hatan. Melhor ficarmos por aqui, né? Uma curiosidade. Na verdade, o americano Greg Lee Henry, no papel de Martin Wexler, o pretenso pai de Daniel e um dos chefões da CIA, é um dos atores mais requisitados para fazer pequenos papéis, principalmente em seguiados de TV. Se no cinema ele já fez ponta em quase 40 filmes, na tela pequena esse número salta para mais de 70 perdições em séries quase sempre do papel de homem mau. E não foi só em produções pequenas, mas em séries do gabarito de Gilmore Girls, CSI e NCSI, Anatomia de Grey, E.R., 24 horas, etc. Greg ainda encontra tempo para apresentar-se nos palcos como músico de rock, blues e country. Profícuo, moço. Na minha escala de avaliação, Hit & Run mereceu três quindins. Embora apresente altos índices de audiência, sem dúvida nenhuma na estela do sucesso de Falda, muita gente achou a série confusa. É verdade, há muitas informações para digerir e às vezes falta lógica a certas cenas. Além disso, as filmagens são escuras e consequentemente muito pixeladas, causando um certo desconforto no espectador. O final em aberto foi a pedido da própria Netflix, de olho numa temporada seguinte. De acordo com seus criadores, tudo pode mudar quando sentarmos para escrever a segunda temporada. Virão mais reviravoltas por aí. Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau. Tchau.